Oi gente, começando mais um vídeo pro canal, gente, gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo aí, tá bom? Pra nos ajudar aqui. Gente, minha gente, eu não esqueci de filmar ali embaixo. Aí quando eu cheguei aqui, aí eu não tô querendo voltar pra filmar pra vocês, mas eu vou dar uma pequena filmada aqui pra vocês. É porque assim, tá chovendo muito aqui em Rio Lavo, sabe? Aí deu uma enchente, assim, enchente não, tá repreendido, né? Mas assim, deu uma enchida no Rio, gente, ó, é. Então eu peço a vocês, orações, né? Orações pra que aqui não encha. Pra que o que, Sarah? Pra que não aconteça no ano passado. Olha o que ela disse, pra que não aconteça como aconteceu no ano passado aqui, nem pior. Aí eu peço orações pra vocês aqui, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês, não vou descer lá pra baixo, porque eu tô vindo de pé, gente, aí eu vim de lá já, ó, deixa eu botar pra lá a câmera. E a princesinha na cola, aí já vim de lá, gente, ó, aí eu não vou voltar, mas já dá pra ver mais, né? Olha, olha, gente, ó, pra vocês verem um pouquinho, tá vendo? Olha, gente, tá bem cheio, tá vendo? Olha, isso aqui, tava tão pouquinho água, gente, fica parecendo as pedras, tudo bem lenta. Olha como tá forte ali. Então, gente, eu peço a vocês orações, né? Orações pra que a gente sofre as lojas, né? As pessoas que tem loja sofrem... Sofrem tanto, gente, né? Com essas enchentes aqui, né, gente? Olha. E uma das coisas aqui é firme aqui, gente. Essa casinha aí, olha. Essa casinha intacta, minha filha aí é forte, viu? É forte, dá cheia, mais cheia a casinha de pé. E é assim que a gente tem que ser, né, gente? Forte. Pode ser, ó... Viu, gente? Viu, gente, ó? Aí já veio gente olhar, né? As pessoas olharem lá onde a gente mora mesmo. Lá onde a gente... Olha aí, as pessoas aí olhando. Aí tem gente que vem, ó, gente olhar, fica tudinho ali, ó. Ali olhando, né, Sara? Ora, os vizinhos da gente já veio olhar. E o pessoal, o pessoal, o que as pessoas estão falando na rua é que tá correndo risco. Então, gente, eu tô filmando aqui pra vocês, pra vocês orarem por nós, tá bom? Tá em oração, né? Como a gente também tá orando pelo Rio Grande do Sul, né, gente? É... O que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul é uma pena. Eu não consigo nem ver os vídeos, gente. Eu não consigo assistir aqueles vídeos. Nossa, é muito triste aqueles cachorrinhos. Graças a Deus, né, que baixou a chuva. Tá abaixo, né? Mas... Olha, eu não tô nem muito por dentro. Porque... A gente é humana e dói, né, gente? A gente vê... Ô, meu Deus, perdendo as... Perdendo, né, gente, seus móveis. Porque a gente pra comprar um móvel hoje soa tanto. É tão sofrido, né? Mas vamos orar, né, gente? Vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus. Porque só Deus mesmo pra ter misericórdia de cada um de nós. Esse foi mais um vídeo aí pra vocês. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. E também orem por nós. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.